A galera já está mandando pergunta aqui no chat, mas eu tenho mais uma pergunta para fazer aqui. Já vou ler as perguntas do chat. Três atitudes que te fazem aumentar o valor da consulta. Agora vamos virar a chavinha. Algo que você fez na sua carreira, Donato, e que melhorou muito a sua valorização como profissional. Então, uma dificuldade muito grande dos profissionais de nutrição no Brasil é você conseguir montar uma dieta em conjunto com a pessoa no momento da consulta. Então, você faz toda a parte de anamnese, cálculo, você analisa ali porcentagem de gordura, exame bioquímico, mas você não levar trabalho para casa é extremamente importante por nutricionista que não pode trabalhar duas vezes. E é a grande realidade. Então, ele trabalha na consulta, ele faz atendimento, depois ele leva para casa e tem que fazer dieta em casa. Então, a técnica de você conseguir montar o plano e entregar no momento da consulta valoriza o ticket. Por quê? Porque a pessoa está vendo já você fazer junto com ela e ela não vai ficar esperando uma semana ou um mês para receber uma dieta. Ela vai ficar ansiosa com isso. Então, isso valoriza o seu trabalho. Por quê? Porque você está, de fato, individualizando a dieta para ela. E isso é uma coisa que aumenta muito o ticket de consulta. Aí, ó. Até porque você otimizou o seu tempo. E tempo é dinheiro para um profissional liberal. Total. 100%. Outra coisa que você acredita que ajudou muito você a melhorar a sua valorização como profissional dela. Instagram. Cara, Instagram é um negócio que, se você for ganhando ali as pessoas pelo Instagram, devagar, né? Muito devagar, com respeito, sempre se baseando em ciência. Você vai ganhando cada vez mais espaço e, principalmente, falando com o público, né? Mostrando o seu dia para o público, mostrando o seu trabalho para o público. A galera vai se apegando a você, de certa forma, e, de repente, você vai crescendo. Eu acho que o meu maior diferencial foi, sem dúvida, o Instagram. Mas, pela linguagem que eu tenho lá com o público, né? Então, é uma linguagem muito acessível. É muito diferente do que eu vejo aí alguns nutricionistas, né? Uma linguagem mais específica, que eu não acho ruim. Eu acho maravilhoso também. Mas, às vezes, o leigo não consegue entender. Então, eu meio que eu traduzo o que uma pessoa falou ali, né? Às vezes, um estudo mais específico. Eu traduzo de um jeito bem leigo. E a galera gosta. A galera gosta. E a galera gosta.